Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, professor de percussão na escola Sérgio Alves Porto e essa é a nossa videoaula de número 49. Bom pessoal, hoje mais uma vez faremos aula em conjunto eu, professor Alexandre e professor Arianna, tá? Professor Alexandre estará explicando a atividade para vocês e a professora Arianna vai estar executando a atividade para vocês. Gente, não se esqueçam de nos enviar os vídeos, tá? Estou sentindo falta aí de algumas pessoas que ainda não estão mandando as atividades. Está bem legal, tá gente? Mas não se esqueçam, tá? Mandem as atividades para a gente. Bom, vamos lá, professor Alexandre, vamos explicar essa atividade? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre. Bom, na aula de hoje nós vamos utilizar uma música que vocês conhecem. Pelo menos a maioria deve conhecer, que é a música do Sapo Não Lava o Pé, né? E também iremos utilizar alguns movimentos do nosso corpo. Então será da seguinte forma, sempre que falar a palavra Pé na música, nós vamos bater o nosso pé. Sempre que falar Q, nós vamos bater as mãos. E sempre que falar Lagoa, nós vamos fazer assim, ó, silêncio. Tá bom? Então, eu vou dar um exemplo. A professora Ariana vai executar melhor, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, por exemplo, ó, o Sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora lá na Lagoa, não lava o pé porque não quer. Tá bom? Então, vamos lá, professora Ariana, continuando a atividade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, professora Alexandre. Aqui é a Broari, olha de novo. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula. O Pro Alexandre falou para vocês mais ou menos do movimento. Lembra da musiquinha? O sapo não lava o pé, o sapo não lava o pé, e aí a gente faz o quê? Bate o pé. Não lava porque não quer, e a gente bate a mão. Ele mora lá na Lagoa, e a gente faz o... Não lava o pé, e a gente, ó, bate ele. Porque não quer, bate a palma, e ó, mas que chulé, né? Então, a musiquinha fica. O sapo não lava o pé, bate o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na Lagoa, não lava o pé, porque não quer. Mas que chulé. Vamos de novo? Vamos lá. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na Lagoa, não lava o pé, porque não quer. Mas que chulé. Conseguiram? Pessoal, mandem os vídeos para a gente. As aulas estão bem legais. Estão bem legais. Manda para a gente, galera. A gente está sentindo falta de alguns de vocês. A turma não está querendo mandar os vídeos. Manda os vídeos para a gente, pessoal. Tá bom? Não esqueçam de fazer as aulas. Não esqueçam de mandar os vídeos, mandarem as fotos. Tá bom? Manda, 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 manda. Para a gente ver como é que vocês estão. Tá bom? Um beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Ó, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tá bom? Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.